Bora falar sério então? Rodem os destaques de hoje! Jovem leva tiro em assalto e cuidadora que estava próximo ao local é ferida por bala perdida. Hoje é dia de mergulhar nas águas de Guarapari. A cidade está lotada e mais gente deve chegar, hein? E pra deixar o Ronda ainda mais animado, tem as dicas pra você curtir o final de semana. O Ronda já começou, a gente volta rapidinho. Ronda Geral. Oferecimento Rede ConstruBom. Produto bom, preço bom, é na ConstruBom. A marca da sua obra. E cerveja glacial. Sensacional, maravilhal, fantastical. Boa tarde, Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos aqui no Ronda Geral. Já entra lá no nosso Face, coloca sua foto, manda o seu beijo, porque hoje é o quê? Sexta-feira! Mas antes desse clima de alegria, vamos para os B.O.s do dia, vamos lá? Em Cariacica, bandidos tentaram assaltar quatro amigos e feriram um deles. Uma mulher que estava na calçada acabou sendo vítima de bala perdida. O caso aconteceu nesta rua do bairro Maracanã, em Cariacica. Era por volta das nove da noite. Segundo relatos de testemunhas, quatro amigos iam para um campo society jogar futebol quando foram abordados por dois homens em uma moto. Segundo a polícia, os criminosos queriam assaltar os rapazes. Foi quando o garupa da moto começou a atirar. Um dos jovens foi atingido na mão. Uma cuidadora de idosos que estava bem aqui nessa calçada conversando com o familiar também foi atingida no pé. A mulher tem 46 anos e havia acabado de chegar do serviço. Essa testemunha, que prefere não se identificar, conta que muitas crianças estavam na rua quando tudo aconteceu. As crianças estavam tudo ali, estava super lotado. Graças a Deus, sempre está cheio. Aí eu já vim correndo para ver, porque de vez em quando esse menino aqui, que é o neto da minha amiga também, vai para lá, eu corri assustada para saber. Só que aí já tinha falado que tinha os caras vindo de moto, a minha nora estava na janela e viu os caras chegando de moto e pediu para o cara parar. E ele não quis parar. Aí foi que atirou e a menina estava chegando no serviço. Uma vizinha do jovem baleado conta que o rapaz sempre foi tranquilo e trabalha vendendo cestas básicas. Esse menino é trabalhador, conheço muito tempo, tem cinco anos que eu moro aqui de contrato. Eu conheço ele, ele vive na minha casa, está entendendo? E eu compro com ele, ele é vendedor de cesta básica, né? Mas é muita gente boa, ele fica aqui em casa direto, inclusive ontem à tarde ele estava aqui em casa. Para a dona de casa, a insegurança já tomou conta do bairro Maracanã. Na semana passada, a filha dela foi vítima de um assalto. A minha filha estava chegando, foi levar o filho dela lá no terminal para a sogra dela pegar, que mora em Jacaraípe. Quando ela chegou, os caras chegaram para o de trás e anunciou o assalto. Ela só virou e entregou, não viu a cara dos caras. Ela está com trauma até hoje, porque ela é toda molinha, sentimental, né? E já é duas vezes que ela foi assaltada. Todo dia não tem hora. Aqui é de 4 da manhã, a gente vai para o ponto de ônibus, vai poder trabalhar. É difícil, todo mundo sendo assaltado. Ontem mesmo teve assalto. A minha amiga quase foi assaltada também. Aqui de 7, de 5 da manhã até as 7 da noite, você tem que ficar, tipo assim, você tem que ficar dentro do seu portão e sair só a hora que o ônibus vem. A cuidadora de idosos atingida no pé foi socorrida por familiares para o hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ela teve que passar por uma cirurgia no calcanhar e segue internada. O jovem baleado na mão também foi socorrido para o mesmo hospital. O caso agora segue sob investigação da divisão de homicídios de Vitória. É, cidadão do bem, né? Que anda tudo certinho, tem que ficar trancado dentro de casa, como a senhora falou. Porque sai na rua, chega o bandido para assaltar, a vítima ainda entrega o objeto que ele pediu e aí sai atirando para tudo quanto é lado, acerta aí as pessoas que estavam ali, por pouco não provocou uma tragédia. Acho que essa lei também tem que mudar um pouquinho, né? A gente entende os trâmites legais, mas tem casos que não dá mais para continuar. Quantos casos a gente mostra que a pessoa foi presa uma, duas, três, quatro, cinco vezes, pelo mesmo crime às vezes, até crimes mais violentos e aí está na rua de novo. Será que isso não tem que mudar? Não sei. Tem que mudar, porque eu que sou cidadã de bem, você que está aí acompanhando a gente, que não pode ficar sofrendo com isso mais, né? Alguma coisa tem que ser feita, não pode. A injustiça está nas ruas, isso não pode acontecer. O motorista de Uber de 35 anos foi espancado em Jardim Camburi depois de se recusar, depois de recusar uma corrida. A vítima que teve o carro quebrado ainda precisou levar pontos no rosto e ficou com hematomas. O motorista foi acusado de racismo por cinco homens e por isso apanhou. A vítima nega as acusações e contou que recusou a corrida porque ela foi solicitada por uma mulher. Mas quando chegou ao local, viu que os passageiros eram dois homens. Os suspeitos da agressão foram presos. Um pagou fiança de mil reais e o outro assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Coitado do motorista aí também, né? Se quem chamou a corrida era uma mulher, chegou lá, viu dois homens, lógico que ele vai ficar com medo. Todo dia a gente noticia aí, né? De vez em quando que tem Uber, motorista de Uber sendo assaltado. Os bandidos chamam a corrida justamente com esse objetivo. Quer dizer, ele chegou lá, viu que não era a pessoa que ele chamou, ele é obrigado também a aceitar a corrida, né? Se colocar em risco aí e com certeza a polícia vai investigar ainda se houve preconceito ou não, mas aparentemente foi ele que quis se defender já de uma possível, sei lá, né, cilada. Difícil acreditar, né? Se uma pessoa que chama a sua corrida chega lá, são duas do sexo oposto ainda, você vai pensar que é o quê, né? Coitado. Agora vamos de notícia boa, vamos lá, enfim, o verão chegou, né? Muita gente de folga e aproveitando pra fazer o quê? Dar aquela reforminha na casa. Então, fique esperto, porque a Dala Bernardina deu um banho de água fria dos preços, gente, é isso mesmo. Só na Dala você encontra o melhor em material de construção com preços que ninguém tem, tá? Olha isso, piso 45 por 45, esmaltado, extra, sem defeito, a partir de R$ 10,90. Porcelanato gigante, polido, retificado, ideal pra ter aquele acabamento top, a partir de R$ 39,90. Porta sanfonada PVC forte e leve, tamanho 2,10 por 60, só R$ 49,90, gente. Tem mais, bacia com caixa acoplada Lorenzetti Way, R$ 154,90, hein? Tá bacana, hein? Neste verão, a Dala Bernardina dá um banho de água fria nos preços que você acompanhou aí. Aproveite, então, conheça a nova loja do Shopping Mochuara, em Cariacica. Dala Bernardina, material de construção, lar e lazer. Rodou a vinheta, você já sabe. Vamos falar da Avenida Espírito Santo, em Jardim América, Cariacica. O local virou um perigo para motociclistas que passam por lá. A quantidade de buracos preocupa e a Pâmela mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Olha o perigo, olha lá o carro entrando na contramão, Juninho. Vamos dar uma ajuda aí, ó, cara. Eu, como muitos outros motoqueiros direto, quase quer tomar um acidente aí, ó. Tomou uma pancada, Juninho. Vamos dar uma ajuda que a gente tá precisando, cara. Olha lá, os carros todos invadindo a contramão, pra não passar dentro do buraco. Aí é na hora que pega um. E quase pega a gente do outro lado, entendeu? Pô, Juninho, vamos dar uma hora aí, ó, acertar esse buraco aqui, ó, em plena Avenida Principal de Jardim América. Avenida Espírito Santo, toda cheia de buraco, cara. Vamos dar uma ajuda aí pra população, Juninho. É na Avenida Principal ainda, né, e ela falou ali, ó, o pessoal tem que passar na contramão pra desviar do buraco. E o que que pode acontecer? Acidente, lógico, vai atropelar alguém por causa de um buraco. Será que é tão difícil tapar buraco assim, né? A gente sempre vê reclamação de buraco aqui. Não é possível, porque IPTU em dia os moradores pagam. Se não pagar, tem multa, tem juros, podem acontecer outras sanções. E por que que ali o serviço público não tá sendo feito? Olha lá o tamanho do buraco, gente. Complicado, né? Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Cariacica disse que já está ciente da situação e incluiu a avenida na lista de prioridades. Porém, no momento, não é possível estabelecer uma data para o atendimento. Os moradores vão ter que esperar, então, né? E você também tem um flagrante aí? Anota o nosso WhatsApp. Pode mandar pra gente. 99622-7047 99622-7047 Mande lá sua sugestão, sua denúncia, grave um vídeo, foto que você achar que tem que ser questionado aqui no Ronda, tá bom? Três adolescentes foram apreendidos ontem acusados de tentar matar um homem na serra. Entre os suspeitos está a filha da vítima. Isso mesmo, a filha da vítima que teria planejado o crime junto com o namorado. Bruna Maria tem mais informações dessa história. Bruna? Pois é, Marcele, que história! Essa tentativa de assassinato aconteceu no bairro Vila Nova de Colares em fevereiro do ano passado. Na época, os três suspeitos invadiram a casa do homem de 36 anos e tentaram matá-lo com uma faca. Mas ele acabou sobrevivendo. Depois disso, a polícia começou as investigações e acabou descobrindo que, na verdade, a filha da vítima foi quem planejou tudo junto com o namorado. Para a polícia, a adolescente justificou que o crime foi motivado porque o pai proibiu o relacionamento do casal. Ela e os comparsas foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Eles foram encaminhados ao IASIS. É brincadeira uma história dessa, né? A própria filha tentar contra a vida do pai porque ele não queria autorizar o namoro. É difícil acreditar. Será que o pai não estava tentando protegê-la também? Ela vai em arma com vários comparsas. Adolescentes ainda, os bonitos, né? Lógico. A Bruna falou aqui crime análogo ao homicídio porque a lei fala análogo, porque não pode ser homicídio, porque é menor, e o menor sabe que é a pena para ele se condenado até três anos. Então dá para aguentar lá, depois sai, né? E vai fazer o quê? O que é isso, gente? Coitado desse pai, né? A angústia dele deve ser maior ainda. Nossa, que família toda acabou aí. Porque, sinceramente, a própria filha tramar um... Porque impediu o namoro, não dá nem para entender. A gente fica até perdido aqui, né? Vamos de notícia boa de novo, gente? Olha só, chega ao Brasil a Bianco, a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricalcio-fosfato que ajudam, sabe no quê? Na reconstituição do esmalte dos nossos dentes. Olha, o meu dentista me contou que quando a gente bebe muito refrigerante ou aqueles sucos com frutas ácidas, naturalmente ocorre o quê? O desgaste do esmalte deixa nossos dentes mais sensíveis e amarelados. Aí não dá, né? Mas usando o Bianco diariamente, é possível reconstruir o esmalte dos nossos dentes. Olha que legal! Vamos ver aqui no vídeo? Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí, ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Que maravilha, né? Fácil e prático, viu? Só os produtos Bianco você encontra nas melhores farmácias e supermercados da região. Bora para o intervalo a seguir. Nós vamos mergulhar nas águas de Guarapari. A cidade está lotada de turistas e capixabas. Mas antes de sair, tem fotos dos amigos ligadinhos do Ronda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De volta com o Ronda e agora para curtir um pouco as praias de Guarapari. Nossa equipe esteve por lá e encontrou uma minerada bacana demais, uai. Roda aí. Não tem como falar de verão e férias no Espírito Santo sem falar de Guarapari, o balneário mais bombado nessa época do ano. E segundo a Secretaria de Turismo aqui da cidade, o município deve receber até fevereiro cerca de um milhão e meio de pessoas. E você me pergunta o porquê dessa movimentação toda? Eu te respondo. As praias, é claro. O balneário tem mais de 50 praias para você aproveitar. E não existe povo que adore mais essas praias aqui de Guarapari do que os mineiros, nossos queridos e fiéis turistas. Eu estou gostando de tudo, principalmente mudou muito a limpeza das praias. As praias estão muito limpas, estão mais bem frequentadas. E isso para o turismo é ótimo, né? Deliciando com esse paraíso, coisa maravilhosa. A gente está pasto às vistas e vendo toda essa maravilha, né? Coisa que em Minas Gerais não tem, apesar de ser citado no nosso coração. O que você mais está gostando de fazer aqui nas praias capixabas? Nadar. Tá nadando muito? Sim. E a minerada vem preparada para passar o dia inteiro na praia. Nada de ficar só umas horinhas, não. Eles só saem daqui à noite. Bom, a gente veio para passar o fim de semana, até domingo. E a gente fica aqui na areia, comendo, bebendo e mergulhando, brincando com o Davi e passar o fim de semana para descansar um pouquinho. E por que os mineiros gostam tanto aqui de Guarapari, gente? É por ser próximo à nossa cidade e uma praia tranquila. A gente não vê acidente, não vê muita bandidagem. Está bem segura, está uma praia limpa. Está dando conforto para a gente. Para a Mônica, vir para Guarapari já é uma tradição antiga de família. Eu venho a Guarapari desde criança. Por quê? Por ser mais próximo, né? Assim, de Belo Horizonte. Aqui é a praia dos mineiros, né? E meu pai gosta muito de Guarapari, então ele trazia a gente quando criança. E agora eu estou trazendo a minha filhinha também, para conhecer a cidade. A pedagoga é apaixonada pela cidade, principalmente pela Praia do Morro. E passou esse amor também para a filha Valentina, que está aproveitando muito a praia. Eu gosto de nadar. Você nada muito aqui? Gosto de fazer caçada de areia. E vocês? O que vocês mais gostam de fazer na praia? Eu gosto mais de nadar. Você gosta mais de nadar? E você aí? Eu gosto de manhã andar também. E mergulhar? Eu também. Segundo os dados da Associação Hoteleira de Guarapari, 95% dos hotéis já estão com todas as vagas reservadas. Mas a Celina não quis saber de hotel, não. Ela tratou logo de comprar uma casa aqui em Guarapari. Tem 20 anos que eu tenho uma casa aqui. Ah, então ela não vem para o hotel, não. Já comprou uma casa para já ter um lugarzinho fixo aqui, né? Sim, tenho toda uma... Aqui é minha segunda casa. Que eu venho sempre. Venho... Pelo menos de dois em dois meses eu venho aqui. Amo, amo. Na família da Celina, vir para a cidade de saúde também já é uma tradição de infância. Já venho aqui desde criança também, tá? Meus filhos vêm aqui desde pequenos. Meu marido. Meu marido há 60 anos que vem aqui. Já é uma tradição então na família? É uma tradição. Todo verão vocês estão aqui? Todo verão. E fora do verão também. Quem gosta e fatura com essa movimentação toda da cidade é o Robson, que aproveita para vender aquela aguinha de coco bem gelada para refrescar a galera. Aqui está bom, aqui na Praia do Morro, aqui está dando para vender bastante, sim. Está dando para vender bastante. Tirando uma faixa de uns 300, 350 copos por dia aqui está bom. Então a galera está se refrescando, né? Estão bastante animados. Está dando para me vender e ganhar meu dinheirinho aqui agora nesse verão aqui em Guarapari. Está aí mais uma praia belíssima aqui do nosso estado, né? Guarapari é conhecida nacionalmente. Tanto é que a Carol mostrou ali que tem pessoas que até compram apartamento, né? Fazem da cidade sua segunda casa, vem para cá todo verão com a família. A criançada também pode curtir numa boa, que lá é tranquilo. Bacana a reportagem, Carol Laranja dando pinta lá, né? De óculos. E a cidade de Guarapari realmente está movimentada. A gente tem acompanhado muitos turistas, muitos capixabas, para curtir o que Guarapari tem a oferecer, né? Porque é praia, é agito. Guarapari realmente é a badalação do nosso verão aqui, não é mesmo? E já que estamos nesse clima gostoso de final de semana, que o final de semana praticamente chegou, estamos falando de Guarapari também, né? Bora ver então qual é a boa do final de semana? Vinícius Rangel, que é lá de Guarapari, vai mostrar para a gente. Sexta-feira é dia de balada e tem atração de norte a sul do estado. E eu cheguei agora para te mostrar qual é a boa do final de semana. Alegria brilhou no olhar, logo que o sol... A sexta-feira começa logo cedo com o cantor mais apaixonado do Brasil, Belo. O pagodeiro se apresenta daqui a pouquinho, a partir das três da tarde, no Café de la Musique em Guarapari. Mais tarde, no Multiplace Mais, o cantor Gustavo Lima promete deixar a noite dos turistas e capixabas mais romântica, com os maiores sucessos da carreira dele. O show começa meia-noite. Eu fui para Belém fazer show, chegou um negão para mim de 9 metros e 53, do nada, e falou, você tem que conhecer a Mani Soba. Uma pausa nas baladas para dar boas gargalhadas com o comediante Maurício Meireles. O Centro de Convenções de Vila Velha receberá três sessões seguidas do espetáculo de comédia Vila do Riso 2019. Começa a partir das sete da noite. Eu fiquei desesperado, eu fui atrás, eu fui no Google procurar, e juro, estava escrito assim, Mani Soba é uma feijoada local, só que ela é feita sem feijão. Falei, olha que inovação, Belém. No sábado, vamos direto para Guriri, em São Mateus, curtir um super show do cantor baiano, Léo Santana. Começa a partir das dez da noite, na Arena ao Mar. Já em Guarapari, vai rolar o baile do Denis na Arena Prêmio, a partir das dez da noite. Nesse pique, mulher! No domingo, tem a tradicional Tardezinha com o cantor Tiaguinho, a partir das três horas da tarde, no Siribeira Yacht Club, em Guarapari. Se você está com saudade do Homem-Aranha, tem que prestar muita atenção nesse recado que eu vou dar agora. Ontem, lançou um super filme com esse super-herói. Eu sou o único Homem-Aranha. Um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha, inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo do ídolo, em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio herói. Esta cidade nunca foi sua. Ela é minha. Se eu não destruir o acelerador, nenhum de nós vai ter uma casa para voltar. Lembre-se, o que torna você diferente. Vamos, mulher! É o que faz de você homem-a-mãe. A agenda está sempre assim, sensacional, e foi feita com carinho para todos vocês aí de casa. Eu conto também com a participação de cada um no nosso e-mail rondagerals.com. Eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! Valeu, Vini! Agenda super recheada, né? A sua cidade bombando mesmo. Guarapari é o nosso ponte do verão. Vamos para mais um intervalo rapidinho. Já já a gente volta para te mostrar a moda entre os homens. Barba florida? Isso mesmo! Será que fica legal? A gente volta rapidinho. Tchau! Até! Tchau! Tchau! De volta com o Ronda e agora para falar de moda. Entre os homens nesse 2019, gente, a tendência é a tal da barba florida, o quê? Bom, a Karol vai mostrar aqui para a gente essa e outras curiosidades. Rodou! Pois é, Marcele, parece que não vai ser só no buquê que as flores vão estar presentes nos casamentos. A nova tendência são as flores na barba. Vale até combinar com a flor do terno ou até mesmo com o próprio buquê. Só não vale jogar o maridão para as amigas solteiras, hein? Se essa moda pega, coitado dos alérgicos. Parece que os homens querem mesmo se renovar e chamar atenção na hora do casório. Outra moda também é entrar na igreja com pisca-pisca na barba. Para os ousados e que gostam de causar, tem a moda das barbas com glitter. Capaz desse brilho todo ofuscar até as joias das noivas. Mas se você é mais discreto e quer apenas inovar no modelo ou corte da barba, aí vão algumas sugestões. Pois é, a barba está mesmo em alta e super na moda. Agora é só escolher o estilo que combina mais com você. Olha, cruzes! Eu não achei... Sei lá, esse povo está usando isso mesmo, Raíssa? Pelo amor de Deus, né? É diferente. É muito moderno, muito além do meu tempo, né? Mas cada um se gosta, não está fazendo mal a ninguém, use lá. Faça aquela barba toda para... Olha isso! O pessoal está casando com essa barba, é a noiva e nem precisa entrar com o buquê então mais. É isso? A moda é Alex Pereira. Estou recebendo um recadinho aqui, ó, que é para você usar, tá? Raíssa está falando para você usar. Ele está falando que não, Raíssa. Falou que não vai usar, não. Não é... Ok, combinado não vai ter briga. Ela falou que está tudo certo, tá? Mas se quiser passar um glitter ali, até que vai, né? Para o carnaval, hein, Raíssa? Passar um glitter na barba ali. Achei muito moderno, né? Mas cada um, com o seu cada um, né? Faça lá com a florzinha, aquele monte de trem enrolado aí para cima aí, da barba lá. Pisca, pisca, gente. O Natal já até passou. Mas enfim, está aí a curiosidade. Bacana. A gente acompanha aí as novidades. E como eu disse, cada um no seu cada um, né? Vamos saber então o que o pessoal agora está comentando aqui no nosso Facebook. Vamos lá? Linara Cristina. Hoje meu beijo vai para a minha gatinha, Ana Clara. E para o primo João Vitor. Graças a Deus ele está em casa. Tudo certo na cirurgia. Parabéns, João Vitor. Olha lá que gracinha. Está com a perninha enfaixada, mas já está brincando, né? Vai se recuperar rapidinho. Um beijão para eles. Douglas Borges. Boa tarde, Marcele. Manda um beijo para a minha filhada. Um beijinho então, Maite Vitória. Que gracinha fazendo pose aqui para o Ronda, né? Beijão, tá, Maite? Regiane Dias. Meu beijo vai para o meu filho Vitor Hugo, que completou seis meses. Que gracinha. Fazendo fove. Olha pose. Olha quanto cabelo que ele tem, né? Teia, Marcolino, Marcele. Manda um beijo para as minhas lindas sobrinhas, Clara e Nicole. Estamos ligadinhos no Ronda. Um beijo então para a Clara, para a Nicole e para a Teia também, que ela sempre acompanha o Ronda, que eu vejo aqui. Geliana Correia. Boa tarde, Gatona Marcele. Obrigada. Manda um abraço e beijos para o meu pequeno jogador, Renan Gabriel. Mamãe ama muito. Ai, que gracinha. Um beijo então para a Geliana, para o Gabriel. Queria mandar um beijo também para a minha amiga, Dani Estética Souza, que ela começou a dar um trato aqui em mim, tá? Esse ano vai, gente. O pessoal também da Box Maruípe vai fazer o suar, vai sumir todas essas gorduras indesejadas. Agradeço. Vão ter trabalho, Pereira. Eu sei que vão ter, mas a gente vai se esforçar. Eu quero agradecer também de coração a equipe do Ronda, a Raíssa, que me deu todo o apoio ali dentro, Pereira aqui dentro, que me orienta. Tamo junto. Carolzinha na produção. Estou falando isso porque segunda-feira, quem está de volta? Débora Moraes. Completou 33 anos nas férias. Vai chegar com tudo pocando, né? Agradeço você aí de casa, que me acompanhou, que me deu aquela força, aquela energia que a gente sente aqui, tá? Um beijo então para todo mundo. Quando precisarem de novo, estou aqui. Valeu, Raíssa! É isso aí. Lembrando que as nossas reportagens e o Ronda na íntegra, você confere no tribunonline.com.br. Ó, beijão mesmo para vocês. Tudo de bom nesse ano que começa. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!